Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Fernanda Espósito. Seja bem-vinda professora. Obrigada. A Fernanda Espósito é graduada em História pela Universidade de São Paulo, depois seguiu no mestrado, doutoramento em História Social, especializada em História Colonial do Brasil e também num tema da nossa conversa de hoje em particular, que é o tema dos indígenas, da história indígena. Agora a professora Espósito está atuando aqui também no Departamento de História da Unicamp e justamente um dos temas que ela desenvolve é esse, da nossa conversa. Então eu gostaria de começar perguntando, professora, qual o desafio de estudar o tema indígena, porque quando pensamos em História, Histórias que façam documentos. Então aquela velha questão de que os documentos são feitos por um número reduzido de pessoas, poucos que sabem ler. Então, no caso dos indígenas, isto é evidente, porque nós temos as fontes que tratam do indígena, são fontes externas, falando sobre o outro. Então eu me perguntaria, começando isso, qual o desafio de chegar ao indígena para um historiador? A gente tem uma visão clássica a respeito da história dos índios, que foi cunhada pelo historiador Francisco Van Hague, no século XIX, que ele dizia que índio era para a etnologia. Sobre os índios não há história, só a etnologia. Então, tradicionalmente, a gente atravessou o século XX, tendo importantes estudos de etnólogos, de antropólogos, que se detiveram a essas populações aqui no Brasil, mas a interface com a história, a entrada dos historiadores nesse campo é uma coisa bem mais recente, que a gente poderia situar a partir da década de 70, e especialmente no Brasil, na década de 80, também motivado por uma série de questões políticas do Brasil, que tem a ver com a redemocratização, com a constituinte que resultou na Constituição de 88, de um engajamento, uma atuação dos povos indígenas, pressionando também para que os antropólogos se engajassem. Então, quando você pega, inclusive, os estudos que existem na década de 80, muitos deles, na área da história, são feitos por historiadores, por antropólogos. Os historiadores começaram a fazer, então, no caminho de uma interdisciplinaridade, uma interface com a antropologia, com a linguística, com a arqueologia, porque, como você mesmo coloca, em termos documentais, a gente tem uma escassez para conseguir abordar, entrar no tema na totalidade. Então, você precisa de ciências auxiliares, digamos assim. Agora, houve, como a professora diz, uma certa... Na verdade, não só falta de fontes, mas, principalmente, uma certa resistência, como a professora diz, porque resistência por parte dos historiadores. Porque nós vamos pensar que o Florestan Fernandes, no seu estudo clássico sobre a função social da guerra entre os Tupinambás, justamente faria o que nós poderíamos dizer que é um trabalho de historiador. Exato. Porque não é um trabalho sobre o presente etnológico. Então, demorou para que passasse de algo destinado a antropólogos ou sociólogos, se formos um pouco mais amplos, a respeito do Florestan, para que os historiadores falassem, não, esse território também pode ser estudado. E aí, a pergunta em seguida que faço é a respeito da diferença, se a professora observa, entre as políticas ibéricas, quer dizer, espanhola e portuguesa, e como isso se reflete no estudo que se tem feito das populações indígenas no período, principalmente no período colonial, séculos XVI, XVII, XVIII. Eu queria só, antes de responder diretamente a essa pergunta, falar sobre a questão do Florestan, por exemplo, porque, nesse trabalho que você citou, ele usa fontes clássicas que os historiadores do período colonial usam, que são os cronistas, aqueles relatos que descrevem os hábitos dos índios, especialmente os tupinambás. E uma vertente historiográfica, digamos assim, mais recente, sobre as mesmas fontes, sobre o mesmo tema, atua no sentido de uma crítica de fontes, uma análise crítica das fontes. Então, a gente não necessariamente vai tomar aquilo como uma verdade, uma estrutura daquelas sociedades como os antropólogos e os etnólogos tendem a fazer. A gente vai sempre questionar como aquela fonte é produzida. Muitas vezes ela diz mais sobre quem a produziu, no caso, jesuítas, ou missionários franceses viajantes, do que sobre os próprios índios. Então, essa é a novidade, digamos assim, nesse campo da temática indígena, saindo de uma etnologia e indo para uma história indígena. Ou seja, considerar a fonte como uma narrativa. Sim. Isso, fundamental. Agora, em relação à segunda colocação, mais diretamente à pergunta que você me fez sobre essas políticas ibéricas, eu entendo, eu estudei isso no doutorado, recentemente é uma pesquisa que eu tenho levado a campo, como desdobramento do doutorado, de entender mais essa relação entre a política espanhola e a política portuguesa, porque me parece que elas são pensadas sempre com estudos monográficos. Você não tem uma correlação, por exemplo, num assunto clássico, que é as missões jesuíticas. E elas, isso eu procurei demonstrar no meu doutorado, elas têm, inclusive, uma proximidade geográfica bastante significativa entre o Rio da Prata e a Capitania de São Vicente. Então, há todo um trânsito que vem desde a chegada do Nóbrega, que foi a primeira leva de jesuítas a virem para o Brasil Colônia, que já transitava pela Capitania de São Vicente e já com olhos bastante interessados no Paraguai. Então, você vai perceber essa mútua determinação, essa interface entre os interesses que estavam acontecendo ali no Rio da Prata, que é a colonização espanhola, e todo o modelo de aldeia que foi gestado. Os aldeamentos aqui. Isso, que foi gestado pelo Estado português. Eu tenho uma pesquisa que diz que todos os caminhos levam aos Guarani, que a minha proposta é justamente pensar como esse modelo das aldeias, que foi feito pelo Nóbrega em 1560, ele tinha como base as encomiendas que eram feitas com os Guarani. Por que os Guarani? Os Guarani eram grupos sedentarizados, que desenvolvia agricultura, e tinha um modelo de trabalho comunitário que passou a interessar esse... O Nóbrega dizia que esses povos eram dóceis. Isso é sempre uma visão muito complicada, da gente tomar o pé da letra, tem sempre que entender o que é essa docilidade. Por isso a questão da narrativa, entender a fonte como... Sim, e aí pensar um tema que é bastante forte, dos povos oprimidos, digamos assim, a história dos de baixo, a história dos subalternos, que é a agência, sejam eles dos operários, das mulheres, dos negros, e também agora dos indígenas. Pensar o quanto, mesmo dentro de uma política de submissão, há espaço para que essas características dessa sociedade apareçam. Então, indo nessa linha do que eu estava dizendo sobre os Guarani serem um foco, serem um ponto de interesse, há que se considerar o papel dos caciques, das lideranças, os chamados principais. O quanto eles se articulam, e esse é algo que eu estou tentando demonstrar agora, através de documentos que eu achei ali para o Rio da Prata, em que, quando um ouvidor que tem a função de visitar o espaço do Rio da Prata e do Paraguai, que eram duas províncias distintas, a partir do começo do século XVII, ele encontra caciques guaranis, e caciques guaranis colocam termos de negociação, de como eles queriam fazer essa submissão. E o ouvidor entende que seria possível fazer algumas concessões. Então, é nessa perspectiva que eu tento pensar a confecção dessa política, para além de uma política indigenista, que é a política dos Estados europeus para com os indígenas, as políticas indígenas. Então, o que significa esse principal indígena? Qual o seu poder de articulação? É um pouco nessa linha que eu tenho trabalhado. Uma coisa que chama atenção na sua resposta e na sua pesquisa é o fato de que a interação entre os estudiosos de história do Brasil e história da América Latina, de língua hispânica, porque há uma tradição aqui forte no nosso país de separar essas duas áreas. Por questões, eu diria até administrativas, questões, digamos, burocráticas, digamos. Porém, a professora está ressaltando, nesse caso, como em situações concretas, e mais do que tudo nessa região onde estamos, aqui no sul do Brasil, em que é impossível destrinchar um lado de outro. Então, eu perguntaria para a professora como fica essa questão, eu diria mais assim, de política, do campo político da disciplina, como diria o sociólogo francês Pierre Bourdieu, que é essa ideia de que você tem campos, então, quem faz história do Brasil não é o mesmo que faz história da América Hispânica. Como fica isso na sua pesquisa, que está justamente mostrando essa porosidade? Está preocupada com um objeto que é por si, por definição, ligando as disciplinas. Sim. Esse foi um certo impasse que eu vivenciei na época que eu estava elaborando a pesquisa de doutorado. O parecerista da Fabiás me disse que a pesquisa era ampla demais. Não, é muito grande. E eu, atualmente, a pesquisa, a pesquisa inicialmente envolvia o Rio da Prata e a Capitania de São Vicente durante o século XVI e XVII, nos 200 anos. A pesquisa atual envolve toda a América Hispânica e o estado do Brasil, o estado do Grão-Pará, durante três séculos. E aí tem toda uma justificativa, mas a perspectiva é justamente ampliar para você poder pensar as mútuas determinações, o debate que estava tendo no México a respeito da escravização, a questão do Las Casas. Então, se eu restringir, eu não consigo pensar todas as variáveis que estão envolvendo. Então, é fundamental essa questão. Foi isso que eu contra-argumentei ao parecerista, que eu não podia prescindir da abrangência, porque era a abrangência que me permitia pensar não história comparada, mas a história conectada. Ou seja, são histórias que fazem... É, porque não chega a ser comparada. Comparada seria se fossem épocas diferentes, etc. Distintas, né? Mas, no caso, é ao contrário, são coisas interrelacionadas. E eu tenho um problema com essa ideia de história comparada, porque eu acho que muitas vezes, erroneamente, está se falando de processos semelhantes, mas usa o termo comparado como se estivesse falando de... Então, não sei, eu vou comparar a Argentina com o México, pensando que, do mesmo período, achando que está falando de coisas diferentes, né? Necessariamente, não pensando esse grande arcabouço. De um outro ponto de vista, você falou especialmente sobre a minha pesquisa, mas eu me lembrei de uma questão que eu trabalhei esse semestre com os alunos, que é a trajetória do Stuart Schwartz, que é um historiador estadunidense, norte-americano, que é um grande historiador sobre a história do Brasil. E ele narra, em entrevistas que ele deu, historiadores brasileiros, que quando ele chega ao Brasil, ele vem, na década de 70, encontra o professor José Honório Rodrigues, e ele é um professor de estudos latinos, lá nos Estados Unidos, né? Chega aqui e o José Honório diz para ele, eu estou indo para a América Latina, eu vou para o Chile. E ele toma um susto, ele fala, mas aqui é a América Latina. Então, eu acho que nós mesmos, enquanto identidade nacional, enfim, continental, latino-americano, temos algum problema, talvez edipiano aí, para nos relacionarmos com a América Latina, né? Mas aí é interessante que eu fico pensando também em processo, quando eu olho o próprio trabalho do Stuart, e aí eu faço a crítica ao Stuart, eu falo, será que o Stuart não percebeu que ele também, que quando ele estuda questões que estão acontecendo aqui na América colonial, América Latina, que ele estuda, também estão acontecendo nos Estados Unidos, por que ele separa os Estados Unidos de nós, né? Então, a crítica também valeria um terceiro nível da crítica. É interessante, eu acho que uma questão metodológica que a professora coloca, mais ampla, é que alguns falam da globalização, quer dizer, no fundo, alguns falam, bom, esse mundo derivado de 1415, tomada de Ceuta, e depois a América, tudo isso, é um mundo conectado. Então, China, será que podemos, será que também não seria o caso de incluir, não só os Estados Unidos, mas, e a Europa e a África, que a gente já está mais acostumado a incluir, aqui quando pensamos no Brasil, mas é um sistema mundial já, né? No século XV, XVI. Olha, professora, eu queria agradecer muito, Fernanda Espósito, pela sua participação no programa, porque, primeiro, acho que demonstra a importância dos indígenas, mas também é uma questão metodológica de fundo, que a professora ressaltou, que é que devemos olhar não apenas numa disciplina delimitada, que é importante que tenhamos uma visão mais ampla para entendermos os processos históricos, e, com isso, então, dizer que o nosso público se é muito mais bem informado. Então, agradeço a sua participação no programa. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de diálogo. Eu lembro a todos que este programa, assim como todos os outros da série Diálogos Sem Fronteira, estão disponíveis no site da RTV para serem baixados, e, com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.